Vamos ao jogo Azul, ok então posso chegar a este E a seguir posso chegar a este Posso proteger as minhas merdas Olha Mirror Match Mirror Match Tá bem vamos fazer Mirror Match Não há problema O que está a pensar? Então o que é que tu vais chegar? Olha Olha! Não estava nada à espera Por que estava a espera de um destes? E onde é que está o meu Rod Priest? Vais atacar? Ah Vai juntar O que é que tu fizeste? Não percebi, deixa eu ver Foda-se Como é que era para ver? Ah, assim Target and auto Ok, ok, resolve Decline action Resolve Oh Draw a card Ah foda-se não vi a parte do draw a card Caralho Sou mesmo porro Sou mesmo porro Tigo um turno É que é que vai bloquear uma merda Ah É que eu vais bloquear uma merda Parecia Bem me parecia Nooo Desculpe Dois 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 Finalmente Estava a ver que não Pumba Então Não queres bloquear caralho Se tivesse outro na mão Se tivesse outro na mão Isto é capaz de jogar com o Road to Priest Se tivesse o Road to Priest em jogo Já estava Os marcadores todos lindos depois Vamos passar Moturno Bimba E vamos atacar E ver o que é que acontece Não é que elevas? Ah já sabia Mais uma vítima O Cancrow Vai ser a minha vítima Um bocadinho mardosa esta mão Um bocadinho mardosa Mas podemos ir a jogo Sou segundo a jogar Às horas Aquesta merda Porquê? Ok agora já me estás a fugir Vais gastar um quilo de spell nisto ou não? Quer comprar uma carta? Ah isso Ah peraí Sou burro Quer comprar uma carta Mas é spell skill control Ora vai A continuidade com azul Vai ser assim Next Vais matar Vais matar Vais subir que ias matar Mas eu faço assim Bomba Next proof Indestrutibilidade Ok isto é ridículo Os gajos querem que eu perca o jogo Ainda ganha jogos a mais Até que vai uma aposta Que a seguir vou comprar mais uma Foda-se Que esta merda Ah dois a dois Queres ganhada Ainda não é não Ah Ah Tak zero Deixa-te a feri Comprar uma cartinha É isto Que vai ficar o ultimato Ok Ok Posso matar a outra fere Só tenho que mudar aqui com... 3 Está caro Está caro, está caro Vamos lá Ok Tirexia é tão difícil como o crescimento do downtrodden Não Não, parece... Combalo Complicado este show Ah não tens nada para jogar? Ah então para aí Já encroto no focinho Afinal tens merdas para jogar Ah Eu pago Ai Eu pago mas não é... não é... não é seguro, não é? Mas eu pago duas outra vez Espera Espera Que eu ainda vou fazer outra merda Agora vais lá ainda com mais no focinho Vamos lá Take action Tchau 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 Tchau